A Revolta da Armada foi um conflito da Marinha contra o governo de Marechal Deodoro da Fonseca e do vice, Marechal Floriano Peixoto, e que ocorreu em duas fases. A primeira, em 1891, e a segunda, em 1893. Ocorreu como represália às atitudes de Marechal Deodoro da Fonseca, que ao ter problemas para dialogar com partidos políticos contrários ao governo, decidiu então fechar o Congresso, ferindo a Constituição de 1891. Tinha como líderes os almirantes da Marinha Saldanha da Gama e Custódio de Melo. O conflito começou quando integrantes da Marinha então se revoltaram com as decisões do Marechal Deodoro e prometeram atacar a cidade do Rio de Janeiro, apontando canhões para a então capital da República. Prisionado, Deodoro da Fonseca então decide renunciar após nove meses de gestão. Só que após a renúncia de Deodoro, Floriano Peixoto assume o que seria de forma provisória, pois a Constituição determinava que caso o presidente eleito saísse do poder com menos de dois anos, deveria ocorrer nova eleição. Só que Floriano não convocou as eleições alegando que isso só valia caso Deodoro tivesse sido eleito de forma direta e ele havia sido escolhido de forma indireta. No entanto, nada disso estava escrito na Constituição, então pode-se dizer que este foi mais um golpe da República e que incomodou alguns generais. Os oficiais da Marinha então enviaram uma carta ordenando que Floriano Peixoto convocasse as novas eleições seguindo a Constituição. Com a recusa, a revolta ganhou força e inclusive com membros como Saldanha da Ganha se declarando favorável à volta da monarquia e acusando a política de Floriano de não conseguir pacificar o país. Com isso, uma frota formada por 16 embarcações da Marinha de Guerra e 14 navios civis começou a bombardear o litoral do Rio de Janeiro. Só que sem apoio, pois as elites estaduais estavam ao lado de Floriano, a revolta foi sufocada pelos militares do governo. Parte das tropas da revolta foi para a cidade de Desterro, atual Florianópolis, participar de outra revolta, a Federalista. Uma curiosidade é que devido aos bombardeios, a capital do estado do Rio de Janeiro chegou a ser transferida para Petrópolis para ficar fora do alcance dos canhões, retornando apenas em 1903.